Ó, agora tá na moda de viralizar esses prints bizarros de conversa de WhatsApp. Verdade. Eu acho sacanagem expor essas pessoas, então por isso a gente vai ver umas aqui. E a gente trouxe... Chegou, hein? Umas aqui pro telão, vamos ver uma, por exemplo? Vai lá, a primeira. Mãe, que vibrador é esse na sala? Na sala? Guarda no meu armário agora. E a pessoa corre, vidro, esse vidro no chão da sala. Caralho, mãe, você tem um vibrador? Tchau, guria. Você precisa de um namorado. Quem não tem cão, caça com gato. Maravilhoso, cara. Maravilhoso, a senhora merece todo o respeito do mundo. Isso é demais. Não, é demais, mas é porque não é a mãe da gente, né? É isso que eu tava pensando. Se fosse a minha mãe, eu ia olhar pra ela e ia falar, e a senhora falando mal da minha maconha, hein, Nisse? Ei, dona Nisse. Eu acho, cara. Eu acho que toda mãe deveria ter, porque o nosso pai vai envelhecendo, irmão. Vai, vai. Nosso pai vai envelhecendo, não vai chegando mais junto, não. Você tem cuidado, que a gente fez um silêncio que vai te comprometer pra sempre, viu? Agora deu um problema aqui, mano. Por que só a gente pode gozar e elas não, meu Deus do céu? É isso, Rafael. Mãe, já sei o que eu vou dar de Natal pra minha mãe. Exatamente. Eu acho muito legal você admitir em rede nacional que goza com o vibrador, viu, irmão? Parabéns. Não, não foi isso. Não é só o homem, a mulher também. Não foi isso, eu vi com o pochete, mas não... Cara, você tem ideia de que quando acabar esse programa, o quanto as nossas mães vão ser zoadas? Tadinha. Vamos pro próximo, vai. Eu não falei nesse negócio. Oi, você tem namorado? Não. Quem é você? É o seu namorado. Aff, não sabia que você escondia o nosso amor. Desculpa, amor. É que eu pensei que fosse meu pai. Ele também me mandou uma mensagem em anônimo essa semana. Sim, sou eu, seu pai. Vamos ter uma longa conversa. Esse pai é um gênio. O pai da menina é Sherlock, tá ligado? Sherlock Holmes. É o famoso pai CSI. Pra que fazer isso também, cara? Chegou. Já não basta. O problema da família brasileira que tá na internet hoje é porque a maioria das pessoas que estão na internet viraram haters dos filhos, assim. Fica seguindo o filho a porra toda agora, enganando. Onde é que tá a dignidade do pai dessa pessoa? Sabe, a pessoa tá armando o cara. Vai pro próximo, vai pro próximo. Tá armando. Tá armando. A pista vazia, lição feita, ligou pra sua madrinha, arrumou o quarto, eu e seu pai decidimos que vamos te dar um carro mês que vem. Uau, sério? Não. Só queria saber se vocês estavam lendo as mensagens. E isso não foi legal. Isso não foi legal. Isso não foi legal. Isso não foi legal. Obrigado.